Muito bem, seis homens em situação análoga à escravidão foram resgatados de uma carvoaria na zona rural de Candeias. Dentre os trabalhadores, um seria menor de idade, com apenas 16 anos, e um idoso, com 60 anos. O resgate foi realizado em ação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério do Trabalho, tendo ainda o apoio da Polícia Militar. As primeiras informações sobre a situação de trabalhadores da carvoaria chegaram à delegacia em Candeias. Policiais civis da unidade realizaram levantamentos para apuração dos fatos e acionaram o setor de fiscalização do Ministério do Trabalho. Segundo o apurado, os trabalhadores foram, em sua maioria, reunidos no norte de Minas e levados para trabalhar na carvoaria. No curso das investigações, a Polícia Civil e os auditores fiscais verificaram que as seis pessoas estariam em condições de trabalho análogas à escravidão. No local, eles tinham que trabalhar todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, sem os devidos descansos e sem remuneração. Os trabalhadores resgatados foram encaminhados para um local seguro, com comida e acolhimento da Secretaria de Assistência Social do município, até que sejam encaminhados para as cidades de origem. Os responsáveis pela carvoaria foram autuados e multados. Eles também devem pagar indenizações aos trabalhadores resgatados. Legenda Adriana Zanotto